Felicidade só se tem quando se doa O Zé Bento, eu amo essa música E eu aprendi a cantar essa música com você Um abraço, muito obrigado pelo Zé Bento Silvio Bento Uma música que eu gosto muito Essa música foi feita em 1973 O meu amigo Romero Pompeu Vou cantar ela pra vocês Quem só quer ver estrelas do céu Fere os pés das pedras da terra Quem só vive olhando pro chão Inerte e lamenta a própria vida Quem só vive olhando pra frente Vai sentir de repente Que o tempo passou e ele não viu Quem só vive olhando pra trás Não vai ser capaz de renascer Nascer de si mesmo, dar-se ao infinito Na luz de seus olhos Beija nos olhos Da luz Luz Que o tempo passou e ele não viu Que o tempo passou e ele não viu Se a pessoa vive olhando pra trás Não vai ser capaz de renascer 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 Mas eu gostaria que vocês cantassem mais um pouco O pessoal deve estar morrendo de vontade de ouvir vocês. Menescal, Roberto Menescal, com a participação da Júlia Ferreira. Tinho, tinho, pado pela décima vez. Tinho, telefone e não consigo falar. Tinho, tinho, eu lio há muito mais de um mês. Tinho, já começa quando eu penso em discar. Eu já estou desconfiado que ela deu meu telefone pra mim. Tinho, tinho, e dizer que a vida inteira esperei. Tinho, te dei duro e me matei pra encontrar. Tinho, tinho, toda lista quase que eu decorei. Tinho, de noite não parei de discar. E sabendo com que jeito pedia pra eu ligar. Tinho, tinho, não entendo mais nada. Pra que que eu fui topar? Tinho, tinho, não me diga que agora atendeu. Será que eu, eu consegui agora falar? A moça atendeu, alô? Tinho, 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 tinho. Tinho, 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 tinho. Tinho, 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 tinho. Ah, que gostoso, que gostoso. Bom, nós vamos agora mais um instante no nosso espelho mágico. Vou dar algumas dicas para ver quem adivinha de quem são esses olhos, de quem é esse olhar. Vamos lá, no nosso espelho mágico. Vamos lá, ó. É brasileiro. É... É cantor também. É cantor? É compositor? Acho que está bom, né? Acho que está bom. Muito famoso, muito famoso. Famoso não só no Brasil. Bom, daqui a pouco eu vou dar mais dicas, vamos ver quem adivinha, quem vai acertar de quem são esses olhos. Porque eu quero... Falou tanto no Barquinho, né? Inclusive o pessoal do Facebook, do Instagram, falando da música Barquinho. Porque, realmente, o Barquinho, acho que é a música mais conhecida do teu repertório. Sem dúvida, sem dúvida. O Barquinho está navegando por esse mundo afora. Eu cantava essa música nos bailes. Essa música fazia parte do meu repertório do baile. É mesmo? Ficou bacana. Eu fui músico de baile durante muitos anos. Durante oito anos eu tive banda de baile. Eu também fui. Também de baile. A gente começa pelos bailes da vida, né? É uma escola, hein? Nossa, impressionante. Porque o músico de baile, ele tem que chamar a atenção de um público que não vai lá para ouvir música. Ele vai lá para beber, conversar e dançar. Ele não vai para ouvir, né, Maurílio? Maurílio também foi músico de baile. O pai dele... Inclusive, eu estava falando com o Menescal até que uma das primeiras músicas que eu toquei em baile, que o meu pai adorava, foi o Rio. Que é dele, né? Menescal, o Rio, que é. Você vai cantar essa música de hoje, né, Maurílio? Não sei. A gente tocava muito em baile, né? A gente vai cantando. Porque essa música é demais. Eu só tenho compromisso amanhã, entende? Então, vamos ao menos para... É, o Menescal, quando eu liguei para... Quando nós nos falamos ontem por telefone, ele falou assim, amanhã eu estou por conta de você aí. Claro. Você vira. Claro que é certo. Mas, então, o Barquinho realmente é uma música que marcou demais, né? É, a minha vida também, né? Muito marcada por ele. Porque eu recebo toda semana com o Bosco. Com o Bosco. Tudo que a gente está fazendo aqui, por acaso, nem foi escolhido de propósito, mas todas até agora com o Bosco. Olha que coisa. Foi o meu parceiro mais constante. O Barquinho também foi com ele. O Baibá Brasil foi com o Chico, né? Foi com o Chico Buarque. Tem uma história legal, né? O Cacá Diegues que pediu. É, o Cacá, na verdade, me convidou para jantar na casa dele. Ele era casado com o Nara ali, ó, na época. Ah, é? É. E aí, chamou o Chico também para jantar. Não sabia, nem o Chico sabia. Aí, oi, vai jantar? É, foi um candidato, tal. Aí, no jantar, falou, reunir vocês dois, que eu quero uma música de vocês dois. Pô, mas nós nunca fizemos uma música juntos, né? Não, mas eu sei, eu quero. E aí, falou o negócio da música, então, dia seguinte, eu fiz a música, dia seguinte. E o Chico não conseguia fazer, porque o Baibá Brasil fala do Brasil, não é de uma região, né? E o Cacá pediu, só não pode ser baião, samba, balheiro, não pode ser nada conhecido. Então, eu tive que criar um ritmo, né? E o Chico não conseguia fazer. Passou dois meses e o Cacá falou, olha, vai sem letra mesmo. Aí, fiz um arranjo de orquestra e tal, e gravamos, mas fiz no tom do Chico. Quando eu estava mixando, o Chico entrou no estúdio, você lembra o estúdio da Poligrã, né? É, lembro. Que é a entrada aqui, a técnica lá do outro lado. Aí, o Chico foi entrando e largando um montão de papel, tudo assim, colado um no outro, sabe? Dez metros de papel. Aí, o Cacá foi lá, falei, Cacá, não posso parar aqui. Ele falou, foi lá, ele voltou, tem uma tesoura, tem. Cortou um metro e falou, a letra é aqui. Porque o Chico fez dez metros de letra, né? Aí, ele gravou, no último dia, ele gravou. Que é genial a letra, né? É, genial. Você sabe que o Edson, aliás, você está aqui hoje também, porque um das pessoas que me colocou em contato com você novamente foi o Edson Coelho, nosso querido amigo Edson Coelho. É, grande, cara. E eu estou me lembrando, eu me lembrei do Edson Coelho porque ele me ligou anteontem à noite e falou, Silvio, eu estou te ligando para encomendar uma música. Tem uma emissora de TV aí que pediu uma música para a novela e me encomendou uma música. E eu fiz a música essa noite. Que bom. Eu peguei uma música que eu havia começado com o Zé Wilson há 40 anos atrás, imagina, 40 anos atrás, e não terminamos. Falei, puxa, tem tudo a ver com aquela música que nós começamos há 40 anos, vamos terminar. Terminamos ontem à noite, vamos mandar para o Edson Coelho. Eu vou falar em primeira mão para ele. O Silvio fez a música. Bom, vamos lá então, no barquinho? Pode ser? Vamos lá. Pode ser. Ok. 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 Dias de luz, festa do sol e um barquinho a deslizar no macio azul do mar. Tudo é verão, o amor se faz num barquinho pelo mar que desliza sem parar. Sem intenção, nossa canção vai saindo desse mar e o sol. Beijo o barco em luz, direção azuis. Voltando o mar, desmaia o sol e um barquinho a deslizar e a vontade de cantar. Céu tão azul, ilhas do sul e um barquinho coração deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão e então. O barquinho vai e a tardinha cai, o barquinho vai e a tardinha cai, o barquinho vai e a tardinha cai. Céu tão azul, ilhas do sul e um barquinho coração deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão e então. O barquinho vai e a tardinha cai, o barquinho vai e a tardinha cai, o barquinho vai. O barquinho vai e a tardinha cai, o barquinho vai e a tardinha cai, o barquinho vai e a tardinha cai. brasileiras, mas todo lugar. Eu cheguei no Egito, eu me lembro direitinho, eu estava no hotel lá no Egito, quando eu falei que era brasileiro, o músico lá falou que ia homenagear, cantou Manhã de Carnaval lá, do filme. É que é mágico, não é? Manhã de Carnaval é mágico. Aliás, eu escolhi um trecho dessa música que você canta com a Nara Leão, porque eu me lembrei também muito do Agostinho dos Santos, que ele teve uma importância muito grande lá no Kennedy Hall, na apresentação de vocês no Kennedy Hall. Ele cantou justamente Manhã de Carnaval e tornou um grande sucesso. A música já era conhecida com ele em todo o mundo, e até hoje. Eles querem homenagear o Brasil, os músicos estrangeiros tocam essa música. Tem que tocar, cara. Você sabe que o Agostinho dos Santos, me lembrei agora, ele morreu em um acidente aéreo. E no mesmo avião que estava para embarcar, e que brigou muito no aeroporto, porque queria viajar de qualquer jeito, o avião já estava na pista, não deixaram ele embarcar, e ele falando que dava tempo, que era só que ele estava com a passagem comprada, que precisava estar aqui, é o Silvio Santos. É mesmo, cara? Eu não sabia disso. Ele estava no mesmo voo. Parece que morreu vários brasileiros. A Leila de Nis parece que estava no mesmo voo. A Regina de Clery, que era uma mulher muito bonita, morreu também. Essas coisas da vida a gente não explica. O outro queria entrar no avião, não conseguiu, de jeito nenhum. Então, eu me lembrei muito do Agostinho dos Santos, que eu tive o prazer de conhecê-lo também. Fomos da mesma gravadora durante uma época, e era realmente um... O Bosco, ele falava assim, eu vou fazer um show com o Agostinho, mas vou pagar só a metade do cachê. Eu digo, por quê? Porque ele canta, mãe, tão bonita, mãe, ele canta só a metade das palavras, então vou pagar 50% do cachê. Mas agora, então, como eu havia te falado, Menescal, reviver mais um momento bonito teu cantando com a... com a... Nara Leão. Vamos lá. Obrigado. 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 Essa música é muito mais, né? É, é muito mais, né? Vem uma voz falar dos beijos perdidos dos lábios Bom, eu quero interagir mais uma vez com a Clarissa, com a Margarita, hoje, excepcionalmente, também lá em São José do Rio Preto, visitando a Clarissa, interagindo com a gente sobre o tema do dia, que é a bossa nova, hoje representada e homenageada aqui com esse ícone da música brasileira, que é o Roberto Menescal. Vamos lá. Oi, pai, estamos de volta aqui nos recadinhos que mandam pra gente pelas mídias sociais para o Silvio Brito em Família e a mamãe vai começar lendo um deles. Eu vou ler da Marina Figueira. Boa noite, vai ser maravilhoso o programa e estaremos ligadinhos ao Roberto Menescal, um dos maiores músicos e compositores da música popular brasileira. Deus abençoe ele. Ai, Deus abençoe. a Marina também que mandou um recado desse. E olha, o Rosa MF mandou assim, Salve, Silvio! Pergunta pra ele como era tocar com Edson Machado, artista incrível e que tem destaque quase que nulo na mídia. E se ele pudesse fazer um top 5 de discos importantes da bossa nova, quais seriam? Então, e aí? Se vira! Edson Machado foi um dos maiores bateristas que eu conheci, né? e depois foi para os Estados Unidos, mas era um cara incrível e ele tinha um dentinho aqui, quando ele botava aquele dente fora, aí, aquele prato dele, tomava conta de todo mundo. Você não ouviu o cantor mais, né? Até que um cantor, cantor que cantava argentino, ele como é, daqueles mais conhecidos. Foi fazer... Revenido Grande, não? Não, mas... Daquele. Julio Souza? Não, Julio Souza é Uruguai. A gente vai lembrar de todos, menos esse cara, né? É. E aí foi tocar lá no Rio e Edson Machado, ele falava para o Edson, um filho, por exemplo, bolero, esquece o prato, o ouvido é o prato de o Edson. Aí, quando chegou de noite, o Edson trouxe um prato que era cheio de coisinha assim, trouxe quando botou aqui, aí o cara fez, Granada. Não só viu mais o cara. Pedindo para ele tocar baixo, imagina essa, machado. Mas você queria que as cinco músicas assim mais famosas, que eu entendi isso, Sua filha pediu. Bom, assim, na Bossa Nova, se você... Eu vou nas cinco do Tom Jobim logo, né? Claro que o Garota de Ipanema, que é uma coisa do mundo inteiro, né? Vocês mesmos falaram agora, eu não sei quem falou, o Chega de Saudade, que foi uma coisa que quase que a gente considera que ali foi o começo da Bossa Nova, né? Mas tem Marcos Valle, com Samba de Verão, uma das músicas mais tocadas no mundo inteiro, né? Já estou em três aí, né? E aí vai, volta, volta, aí vai no Carlinhos Lira, que o CP... Lobo Bobo, né? Era uma vez, a Lobo Mal, que a gente, com isso, a gente abriu uma possibilidade de falar coisas que não se falava. As mães acharam bonitinho, era uma vez o Lobo, né? O Lobo resolveu jantar alguém e tal. Elas não perceberam o que era o Lobo jantando alguém, né? Mas... Que bonitinho o Lobo, né? Jantando. A gente fazia, né? Quem mais que eu posso escolher assim? O Pato, o Pato é uma música que agradava as crianças, inclusive. É, e nós não conhecemos os compositores, que às vezes o Gilberto pegou uma música que era lá de 1940, né? Foi uma das primeiras assim, e gravou o Pato, agradava as crianças e todo mundo. Até hoje é impressionante o Pato. O Pato vinha cantando alegremente, bem, quando o Marreco sorriu, bem. Isso aí, eu me lembro que as crianças gostavam muito dessa música também, né? Gosto até hoje. Até hoje tem. Ah, eu me lembrei também de Indi, né? De Indi. Eu e a Brisa, poxa, eu e a Brisa é linda demais. Eu sei que eu vou te amar, vai embora, né? É covardia. E o próprio Manhã de Carnaval, né? Que a gente não pode... A gente falou dela tanto aqui. É uma das cinco. Já falamos oito, mas é uma das cinco Manhã de Carnaval. É isso aí. Bom, eu quero agora excepcionalmente também no programa de hoje e na nossa varanda itinerante. Vamos lá. Pare o mundo que eu quero descer que eu não aguento mais escovar os dentes com a boca cheia de fumaça. Então, Menescal, nessa nossa varanda itinerante de hoje, varanda excepcional, né? Porque eu quero aproveitar a oportunidade para render mais uma homenagem a você. Mais uma homenagem a você, Menescal, querido amigo, colega, diretor, produtor durante algum tempo da minha vida, da minha carreira. É uma curiosidade que eu quero mostrar para você. Quando surgiu a Bossa Nova, eu tinha o quê? Uns 12, né? Anos, mais ou menos, quando o movimento Bossa Nova estourou mesmo. Eu ansioso para aprender os acordes, aqueles primeiros acordes. fui lá para um amigo meu, falei assim, puxa vida, me ensina a tocar uma Bossa Nova? Aí ele falou assim, qual que você quer aprender? Falei assim, o barquinho, eu tenho muita vontade de aprender o barquinho. Aí ele me ensinou, só que ele me ensinou o barquinho em menor. Não eram os verdadeiros acordes que você usava na tua música. Então, eu estava curioso, muito curioso para mostrar para você como ficava a tua música com o acorde em menor. Tá bom? Vou cantar em sua homenagem. Dia de luz, festa de sol e um barquinho a deslizar no macio azul do mar. Tudo é verão, o amor se faz num barquinho pelo mar que desliza sem parar. Sem intenção, nossa canção vai saindo desse mar e o sol. Beijo, barco em luz, dias tão azuis. Para você, Menezes Raul, qualquer dia você me diz como é que ficou isso para você, o compositor dessa obra maravilhosa. Um beijo carinhoso para você, tudo de bom, que esteja sempre com Deus. Pare o mundo que eu quero descer que eu não aguento mais escovar os dentes com a boca cheia de fumaça. Falei para você que fiz uma música ontem à noite, terminei ontem à noite. Vou mostrar para vocês um trechinho. Para a novela, não é isso? É. Sem fronteiras preconceituais ou ecológicas Sem táticas Sem mágicas Sem fronteiras biológicas ou mitológicas Sem nexo Sem lógica Sem fronteiras Pra ser e amar Sem barreiras Pra ter e sonhar Sem mácula Sem lástimas Sem lágrimas Sem fronteiras Só ciclaciais Ou cibernéticas Sem ética Etc Sem fronteiras O amor é mais É muito mais O amor é mais O amor é muito mais Beleza, cara! Tá aí, Edson! Tá aí, a pedidos! Linda, linda, linda! Agora eu quero mostrar mais alguns trechos do nosso show. Vamos lá! Felicidade é teu Olha aí, pessoal! Essa é a nossa nova música Nossa Casa Todo mundo louco! Opa! E esse é o nosso novo show Nossas Vidas Nossas Vidas através das canções que marcaram profundamente os nossos corações No dia 20 em São Lourenço no Hotel Guanabara No mês de junho estaremos no dia 20 em Santo Antônio de Jesus na Bahia na Grande Festa de São João e no dia 23 no Bar Brama pra uma grande festa com todos vocês No mês de julho vamos estar no dia 7 em Gravatal e no dia 13 em Marília um encontro com todos os nossos amigos no show Por um Mundo Melhor Leve também para a sua cidade e sejam todos muito bem-vindos Eu vou Por que não? Por que não? Somos todos passageiros de um barco